É primeiro um prazer para mim poder voltar a presidir uma comissão, eu presidi a comissão de trabalho, administração e serviço público. É uma honra para mim representar a minha bancada dirigindo essa comissão. Uma comissão que tem temas que atravessam a vida das pessoas, porque são muitos aspectos que podem envolver a temática de direitos humanos. Agora, quando assumi, eu fiz questão de registrar que um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, segundo a Constituição Brasileira, é a dignidade da pessoa humana, que é, na prática, respeitar os direitos da pessoa humana, respeitar os direitos humanos. Então, eu diria que é uma comissão que tem um papel chave para dar voz a setores minorizados, setores que, na sociedade, no mundo real, compõem a maioria do nosso povo, mas que tem menos expressão na política, são sub-representados na política e nós queremos fazer com que a comissão tenha cheiro de povo, cheiro de gente, que reconheça e receba as demandas da luta popular, dos movimentos sociais, da sociedade civil. É uma comissão que tem que ser marcada pelo pluralismo, pelo respeito às diferenças e valorizar as boas experiências. Nós já temos dois anos em que esse acordo com as Nações Unidas está em vigência e tem sido um acordo de sucesso. já é hoje uma referência internacional e eu espero que nós possamos dar sequência a esse trabalho brilhante que tem sido conduzido na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados.